Queridos amiguinhos, olha só o que temos aqui, pipoca doce, cheetos, caramelo Pipoca de verdade, tá? Pra que ninguém compre achando que vai encontrar aqui isopor ou papelão, sei lá Misturada só em ar quente, né? Aliás, deixa que coisa interessante, essa daqui tem 55 gramas e a embalagem é um pouco menor do que essa daqui que tem 27 gramas Essa aqui é queijo, não sei que sabor de queijo que é, que tipo de queijo que é, mas ela deve ser salgada e essa deve ser doce, obviamente, né? Hoje eu tô genial, hein? Até porque aqui está escrito pipoca e aqui está escrito pipoca doce Então suponho que a pipoca doce seja essa, tá? Gênio, J-E-N-I-O Eu tenho visto muito isso, cara, essas pipocas que a gente faz em casa Desse tipo aqui que agora estão vendendo em saquinho Que difere da pipoca de saquinho tradicional que é aquela outra pipoca do tipo, aquela pipoca vovózinha lá Que é um grande mistério, aliás, eu poderia pesquisar isso no Google, é claro Mas eu nunca pesquisei e eu espero Quero guardar esse mistério comigo, sabe? Eu quero saborear Qual é a diferença entre aquela pipoca e essa pipoca aqui? Como que é feito? Será que é um milho diferente? É uma tecnologia diferente? O que é que é? Por que aquela pipoca é daquele jeito e essa é desse? Eu nunca soube e eu sempre tive curiosidade de saber Mas Eu espero viver mais alguns anos e Quando ficar mais velho, mais sábio Procurarei a resposta Não no momento No momento apenas eu vou provar esses dois Eu acho que são novos produtos Mas Não sei Mas eu tenho visto bastante dessa pipoca Vou chamar aqui de pipoca que a gente faz em casa, tá? Para diferenciar da pipoca de saquinho É dessa pipoca que a gente faz em casa Ou com aquela pipoca de cinema Tenho visto agora que elas estão em saquinha também Né? Não sei bem por que E muitos dessas tem, eu acho que da IOC Né? Que é tradicional Você comprava aquele saco de De milho de pipoca para fazer, né? A IOC tem agora um sacão de pipoca Desse tipo É... Doce É... Eu não sei muito bem Eu não sei se isso é uma tendência Mundial E o Brasil está seguindo essa tendência Ou se Não sei bem Eu nunca gostei de pipoca Eu não sou grande fã de pipoca, sacou? Porque gruda no dente Pipoca é um negócio que você tem que ter dentes Para saborear Então fica um negócio meio xoxo, né? Olha só O cheiro é bom, cara O cheiro é muito bom O gosto é muito bom também Eles realmente conseguiram nos deixar crocante Eu pensei que ia ficar meio Meio xoxo, sacou? Mas ficou saboroso Agora tem aquela velha história, né? Gruda no dente É meio... Sabe esses pedacinhos de milho? Eu acho um saco isso aí, cara Eu acho tão gostoso assim A ponto de... Você tem que escovar os dentes É meio... Meio sacal Vou abrir isso aqui Para a gente ver qual é, né? Aquele cheiro de... Pipoca Porque a pipoca também É um negócio Esse tipo de pipoca Chamaremos de pipoca Que a gente faz em casa É um termo científico e técnico Esse tipo de pipoca Só pesta quente, né, cara? Ele assim A temperatura natural Ele é meio estranho Mas é maneiro Não é? É maneiro Não é... Tipo, bate na minha bunda E me chama de George Garland Sacou? Slacking my button Call me George Garland Mas é legal Eu... Eu acho que eu compraria de novo Essa doce Mas não sei É... Não sei se eu ia falar Mesmo que eu estava Não sei não Eu ia falar alguma coisa Mas esqueci Deve ser algo muito importante, né? Ah, já sei o que é É importante Sabe o que eu queria ver No Brasa, meu irmão O cara ter... Ter bolsa Ter bola suficiente Pra... Bater na mesa E falar Velho Por que não É... Cheetos Não... Não isso aqui Ou até isso também Mas aquele salgadinho Cheetos, né? É uma chefe tradicional Sabor É... Tabasco, cara Sacou? Um salgadinho Apimentado Pra valer Eu acho que a... A Elma Chips Não tem nenhum Na sua linha de salgadinhos Nenhum salgadinho apimentado Né? O que é uma pena O que é lamentável Na minha humilde opinião Sacou? Isso aí Tem... Ah, tem os pacotes Isso aqui Tem pacotes maiores, tá? Comprei esses dois Pequenos Porque não é muito A minha praia Mas pra quem curte Talvez seja interessante Como sempre Abraços